Então é isso aí galerinha, ó Tirou apenas o... Um pouco do pretinho, né? É só dar uns resving aí Tá no grau Vê se eu coloco um vídeo do... Da situação do Thiago ontem Ele esfregou o caminhão tudo na mão, né? Deitou de cabeça de baixo, chegou pra baixo aqui Postou as gaia no chão e esfregou... O diferencial É mais daçada do amigo lá Faltou só uma buzinadinha pro amigo aqui Faltou olhando o caderno ali, o cara nem dá uma buzinadinha Perguntar se tá quebrado, entendeu? Essa galerinha de hoje em dia Você liga só Isso aí então pessoal Tirar umas fotos aqui, porque a vista aqui tá bonito Então pessoal, que a Laura tava falando ali a respeito Saindo da empresa aqui do meu véi Passa aqui pra tomar café A respeito da camisa nova aí do GFM Saiu vários modelos aí E... Pergunta que o pessoal mais me faz aí Pergunta que o pessoal mais me faz aí E é todo dia A gente posta, remarca A loja GFM igual no Instagram Aqui no... No canal mesmo Posta nos vídeos E... O pessoal fica perguntando como que faz pra comprar É simples Tem o Instagram Loja GFM, né? E... O site www.lojagfm.com.br Às vezes nem todas as coisas tem no site Igual essa camisa aqui é modelou Não sei se tem Porque eu não trabalho com vendas Eu tenho apenas participação De todas as lojas Ponto de apoio E... O pessoal quiser tá adquirindo Quando é só o adesivo O cartelho de adesivo Não cobra taxa de ICEDEX Eu acho Tem que conferir lá Aí faz, continua Continua aí, Thiago Dançando a Macarena Thiago, aquele dia eu fiz o vídeo lá Que ele tava chorando na Gabina Agora que ele vai chorar, né? Mostra aí seu dedo, Thiago Botou uma alinhancinha Ele conseguiu Aquilo Ficar com aqui atrás Que eu tava chorando na Gabina Tirou Eu peguei Ele conseguiu Ele teve uma chance De ficar com o meu amigo Que eu tava abandonado E... Eu fui dando um beijo nela E já levou ela pra relajaria Pra comprar as alianças Dizem que é de ouro Perdeu uma amiga aí Perdeu uma amiga aí Perdeu não Pra engarrar aí nas... Perdeu não Nas entregas aí Perdeu não Olha eu aqui Vai comer Vai comer Vamos dar continuidade ao dia a dia aí Falou, pessoal? É nóis Loja Loja de FM, meu Camisona nova aí Lameirão da patinete Lameirão da patina Lameirão da patina Lameirão da patina Vai, rapaziada Bora, rapaziada Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai sair no vídeo, hein, filho. Aí sim, ó. Mostra a patinete, pessoal. Olha aí, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Lá dentro do restaurante Não é doido Fica até que vergonha Mas é isso aí pessoal Agradecer a todo mundo aí mais uma vez Tamo aí então Finalizando mais um vídeo pro canal Colocar um GFM001 Ah, queria também pedir pessoal aí Dar uma olhadinha no No canal do Ratão Facção Ratão Facção No grupo aí do GFM aí, tem um canal lá Vou dar ele a divulgar aí O canal do cara merece E também da tal da loira A Ana Carolina ali O pessoal dá uma olhada no canal dela lá Se inscrever no canal, curtir e compartilhar No nosso também Falou pessoal, agradecimento aí Logo mais tem outro vídeo novo aí Então é isso aí pessoal, agradecer a todo mundo aí Por ter assistido o vídeo Finalizando mais um dia aí Na graça de Deus Conforme O esperado Algumas chuvinhas Da daquele grau no patinete Mais uma vez O tapa, a garibada Mas ainda chegou o filé Tá bom Amanhã cedo efetuar o autocarregamento E sair pro corre Beleza pessoal? Salve aí PH Vídeos É nóis meu troto Então é isso aí pessoal Mais um vídeo finalizado Não esqueça de se inscrever no canal Dar seu likezinho Olhar o nosso Instagram lá Pessoal que fica perguntando aí Negócio da loja GFM Nossa camiseta nova e tal Tá lá no site www.lojagfm.com.br E no Instagram da loja GFM Falou pessoal Até o próximo vídeo Acredito que todo mundo tenha gostado É nóis Abraço Tinho Olha o que que tá a venda Choquinho 011 da casa Não anda No grau A pampa faz mais barulho Que o 280 Não vou mentir Tamo vendendo o carrão aí Dali pra baixo Choveu Dali pra cima não É isso aí meus trodos Carrão a venda Agora não tá no grau Mas o carrão é no grau Não tem nada que fazer Pneuzão é tudo completa Completa o carro Arqueado No e metro Farol no e metro Todo forrado no couro Por dentro Ar-condicionado Vida elétrica Retrovisor elétrico Caminhãozão tá à venda Vê o pessoal Baú gancheiro Motor T880 Tamoquim Baú Ibiporão É isso aí Pneuzão é 295 Oito rodas de alumínio Dois trancão de alumínio Carrão tá à venda É nóis Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho